Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reputação vai estar com ele a um pouco A reputação vai estar com ele a um pouco Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lampando estarei, ao lembrar de um amor Por um dia, um instante foi Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar